Boa tarde, bem-vindo a este jornal. Faleceu na noite de ontem, sexta-feira, no Hospital Agostinho Universitário Agostinho Neto, o antigo deputado da nação, eleito pelo Círculo Eleitoral de Fogo e ministro da Administração Interna, Lívio Fernandes Lopes, originário da localidade de Patins, zona sul da cidade de São Filipe. Lívio Fernandes Lopes era muito estimado e admirado pela sua comunidade, desde os mais jovens aos mais adultos, graças à sua maneira peculiar, como tratava todos, avança em Forpress. Lívio Fernandes Lopes, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Macau, era quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, no final da década de 80, juntamente com outros estudantes de Patins e arredores, fundou-se na cidade da Praia a Associação Amigos de Um Berço Comum, ABC de Patins, que até hoje desenvolve as suas equipas em vários setores. Dirigente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, Lívio Fernandes Lopes, antes de ter sido eleito deputado da nação, foi diretor do Gabinete de Desenvolvimento Regional, ligado ao projeto da cooperação alemã. Enquanto deputado, presidiu a Comissão Especializada dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais da Assembleia Nacional e foi autor do livro da Reforma do Parlamento, intitulado Parlamento Cabo Verdeano, Os Fundamentos de uma Reforma, editado em 2014. Foi ministro da Administração Interna no governo de José Maria Neves e presidiu o Conselho da Administração da Agência de Regulação Económica, AR. Além da vertente política, Lívio Fernandes Lopes foi um homem da cultura e de letras, com várias composições gravadas por intérpretes foguenses, como Augusto Mendes Pires, Talulu, e muitos escritos sobre as manifestações culturais da ilha e tinha também anunciado a publicação de um livro de literatura relacionada com a ilha, mas que a morte acabou por adiar. Nas redes sociais, são muitas as manifestações de pesar pela partida algo repentina, conforme a Infopress de Lívio Fernandes Lopes.